Essa música aqui é uma música que o Vitor foi cantando e nós fomos escrevendo Depois põe o chapéu aí que eu vou te dar uma gorjetinha, hein? Aê! Gostou agora! Cidade de Irati, Paraná Maria, família unida nos céus Maria, José e Jesus Maria, Maria dos céus Maria, mãe de Jesus Maria, família dos céus Maria, José e Jesus Maria, Maria dos céus Maria, mãe de Jesus